Boa noite, Luís Marques Mendes, bem-vindo ao comentário do sábado. Hoje, na iminência de termos aqui uma decisão do Eurogrupo... Por isso é que você traz o computador. É para saber se acontece alguma coisa. Claro. Com a sua experiência, o que é que está a acontecer nesta altura em Bruxelas? Eu acho que neste momento está uma enorme baralhada. É a palavra talvez correta, mais rigorosa. Vamos a algumas informações daquilo que, em princípio, está a passar. Informações. Depois deixamos algumas análises a seguir. Primeira informação. Suceda o que suceder, amanhã, domingo, com o Conselho Europeu que vai reunir-se, não haverá acordo nunca definitivo. Em nenhuma circunstância. Mas porquê? Vou-lhe explicar. Haverá uma de duas coisas. Ou os chefes de Estado e de Governo consideram que aquilo que existe é suficiente e é então que sairá um acordo de princípio, dizendo estamos em condições de negociar um terceiro resgate, mas depois há uns dias para negociação. Não é definitivo. Ou então consideram que o que está em cima da mesa não é suficiente e dizem acabou. Não há mais negociação. A Grécia, então, vai ter que sair da moeda única e depois, no futuro, logo se vê. Numa palavra, só uma destas duas hipóteses é que vai estar em cima da mesa amanhã. Acordo final, no sentido de dizer há um terceiro resgate aqui adquirido, não. Só na próxima semana? Atenção. Uma das duas hipóteses. Ou há um acordo de princípio e então vai-se negociar a seguir, ou então não há nada e então é mesmo a saída da moeda única. E estamos a falar de um resgate no valor de... Segundo a informação, tem-se falado em 70, 74 mil milhões. Tanto quanto eu sei, o valor que as pessoas estão em cima da mesa são 80 mil milhões. Acima ainda daqueles... Ou seja, mais até do que o nosso resgate. E no caso da Grécia já é o terceiro. E porquê? Sobretudo porque os bancos gregos entraram numa situação dificílima e pelo menos 30 mil milhões praticamente é para a banca grega, para a recapitalização da banca. Terceiro dado. E se a solução for a pior? A pior na perspectiva de que eu... Não havendo resgate, como é que se processa a saída de um país? Na perspectiva de que eu pessoalmente defendo um acordo. E admite a ideia veiculada hoje de saírem temporariamente durante cinco anos? Claro, essa é a terceira questão, ou terceira informação. Não tenha dúvidas, eu já ouvi as notícias, está de facto em cima da mesa, sobretudo lançada pela Alemanha, esta hipótese. Ou seja, não haver acordo, não haver sequer um acordo de princípio e portanto a Grécia ia ser convidada a sair do euro, aí por cinco anos, em que os países dariam uma pequena ajuda que era um perdão de dívida, não emprestavam dinheiro, mas davam perdão de dívida, e a Grécia ficaria fora do euro durante cinco anos, ficava ali num limbo, juridicamente continuava na prática, saía, imprimia a sua moeda e daqui a cinco anos logo se via o que acontecia. Ou seja, tinha que se candidatar, entre aspas, uma nova adesão, é isso que estamos a falar? Não, nunca sairia juridicamente, formalmente sairia na prática, não haveria mais financiamento da zona euro, teria que emitir moeda, resolver os seus problemas da forma que conseguisse, e depois daqui a cinco anos logo se via, se regustava ou não regustava. Esta é a hipótese, caso não se chegue ao tal acordo de princípio. Estamos a falar de uma das ideias que está a correr dentro desta reunião. Exatamente. Há outras ideias em cima da mesa? Tanto quanto eu, por esta tarde, há três correntes dentro do Eurogrupo que está a reunir. Três correntes. Uma, chamemos assim, benigna. Qual é que é? Liderada pela França. Que é dizer isto, olha, um terceiro resgate pode ser caro, 80 mil milhões é dinheiro, mas é sempre mais barato do que deixar a Grécia sair do euro, e com as complicações que isso pode ter para toda a Europa, e, portanto, é mais barato um resgate do que a saída da Grécia. Esta é a opinião, a corrente daqueles que defendem o entendimento. Segundo, há aqueles que do lado oposto dizem, não, isto já chega, não há confiança, este senhor já vai no terceiro resgate, isto é uma solução artificial, estamos a adiar o problema, e, portanto, ponto final, resolve-se tudo, põe-se tudo em pratos limpos. Esta é a solução mais radical, protagonizada em grande medida pelo Ministro das Finanças da Alemanha. E há uma posição intermédia? E há, não, eu diria que não há posição intermédia. O que há é uma terceira, daqueles que dizem, até é capaz de ser bom haver acordo, porque os riscos da saída da Grécia da moeda única são grandes, e, sobretudo, são muito incertas, mas, atenção, há aqui um risco a seguir. É o risco de vários parlamentos da Europa que têm que ratificar um eventual acordo ou não o ratificarem, e, então, é pior emenda que o soneto, ou seja, a Europa, que tem Estado unida, passa a estar dividida. Porquê? Porque há, para as pessoas devem saber, há alguns países, sobretudo seis, pelo menos seis, em que as medidas que forem aprovadas de um eventual acordo têm que ser ratificadas nos parlamentos, e há riscos, dignadamente, por exemplo, na Holanda. Ou seja, numa palavra, a situação é muito confusa. A situação não é fácil. Eu diria que eu acho, apesar de tudo, mais provável poder haver acordo. Era isso que eu gostava de lhe perguntar. Na sua opinião, em que sentido é que acha que vai haver uma decisão? Porquê é que eu admito que haja acordo? Por causa da Alemanha. Neste sentido. A França é claramente o país que está a liderar o processo de chegar ao eterno. Só que a Alemanha, para as pessoas, talvez seja um dado novo, dá semanas a esta parte a uma divergência séria entre a senhora Merkel e o senhor Schoepal, entre a chanceler e o ministro de Finanças. Ele é uma espécie de falcão. Ela é uma espécie de pomba. Ou seja, a diferença entre um moderado e um radical. Ela, apesar de tudo, não quer a saída da Grécia, do euro. O senhor Schoepal quer. E, portanto, esta questão vai ser amanhã, de facto, muito importante. E aqui chegados, deixe-me só dizer mais o seguinte agora, e estejam informações agora do ponto de vista da análise. Eu acho que anda muita gente neste processo a brincar com o fogo. Quando se refere a muita gente, refere-se a quem? Até lhe vou dizer. Há um poeta francês que teve uma vez uma citação, uma frase deste género, que era os intelectuais não deviam ser autorizados a brincar com fósforos. Eu acho que nem deviam ser os intelectuais nem alguns políticos. Porque, olha, a Grécia andou a brincar durante meses. E neste momento há uma grande desconfiança, porque a Grécia se portou mal durante cinco meses. E, portanto, quem semeia vento escolhe tempestades. Segundo, o referendo. O referendo foi uma brincadeira. Foi instrumentalizar as pessoas para o senhor Tsipras estar no poder. E agora está a fazer o contrário. Uma cambalhota política. Porque agora está a propor mais austeridade do que aquela que disse aos gregos não aceitem. Portanto, é uma cambalhota política. Pode ter muita habilidade, mas o que é certo é que esta é uma forma deprimente de fazer política. Mas a Europa também está a brincar com o fogo. Porque, repare, neste momento, apesar de tudo, a Grécia aproximou-se. A Grécia já está, neste momento, a admitir. O programa admite mais a austeridade do que até agora. Claro, exatamente. Já está a admitir mais a austeridade do que aquela que rejeitou no referendo há poucos dias com a tal cambalhota monumental. E, portanto, deveria ser aproveitado isto, sobretudo, porque os riscos da incerteza do que pode acontecer são muito grandes para a economia europeia. E, por isso, eu espero e eu desejo, porque acho que um acordo seria bom para a Grécia, apesar de muita austeridade, seria bom para a Europa e acho que também... Também seria bom para Portugal. Seria muito bom para Portugal. Eu receio muito que, se a Grécia sair, o próximo a ter, de facto, aqui as atenções centradas em si é Portugal. E isso não é uma coisa brilhante. Portanto, olhe, esperemos que haja bom senso. Muito bem. Vamos passar à outra notícia que marca este fim de semana, pelo menos este início de fim de semana. A prisão de Armando Vara saiu com a medida de coação de prisão domiciliária. Fica em casa com a pulseira eletrónica. Do ponto de vista político, que consequências é que pode retirar? Olha, do ponto de vista político, Maria João, eu acho que há, sobretudo, três dados aqui a terem atenção. Primeiro, isto é ou não é um incómodo para o Partido Socialista? Porque é um ex-ministro do PS e um ex-dirigente nacional do PS. O que é que eu responderia a isso? Evidentemente que é um incómodo. Agora, não me parece que seja, apesar de tudo, um grande, grande incómodo. Primeiro, porque Armando Vara já teve vários processos, como o Faça Oculta, agora é um outro, completamente diferente. Já é considerado um certo ativo tóxico do PS. Gosta-se ou não se gosta dele. E, portanto, se não houver mais arguítos, digamos assim, do PS, tipo dirigentes ou ex-ministros, eu acho que não há aqui uma espécie de efeito sistémico. Não há. Quer dizer, incomoda, mas não acho que seja especialmente desgastado. Segundo dado. Agora, tudo isto que está a acontecer com Sócrates é, de facto, um azar para António Costa. Um azar. Veja bem só destes dois casos. Há um mês houve a Convenção Nacional do PS para apresentar o programa. O que é que aconteceu uma hora depois de concluída a Convenção Nacional? A notícia sobre se Sócrates saía ou não saía da cadeia, se eu não ia para a prisão domiciliar. Portanto, acabou-se o efeito da Convenção do PS. É um azar, António Costa. Agora, na quinta-feira estava a dar uma entrevista à TVI, à concorrência. Eu acho que até nem saiu mal. Quer dizer, mas a seguir vem a notícia da prisão ou da detenção. E a pergunta é, e não haverá coincidências? Não, essa parte eu acho que não há. Eu acho que não há, neste sentido. Primeiro, a Justiça tem a sua maneira de ser, os seus termos, os seus prazos. Não tem uma agenda política. O advogado de Armando Vara utilizou um argumento até bastante válido. Ele esteve envolvido em processos judiciais nos últimos anos. Nunca se ausentou do país, nunca se furtou a estar presente em nenhum deles. Não haveria qualquer indicação que ele fosse fugir na noite de quinta-feira. Eu não gosto muito de comentar assuntos que não conheço. Assuntos do processo que eu não conheço. E, portanto, o advogado poderá conhecer, eu não posso conhecer, eu posso comentar aquilo que eu conheço. Falar de assuntos muito de conhecimento geral, e ele nunca faltou a nenhuma diligência na faça oculta. A questão não é essa, pode ou não, está cá fora, perturbar o inquérito. Isso só pode ser apreciado pelo Ministério Público e por um juiz. Não, estou a falar da prisão, da prisão na quinta-feira para ser ouvido. Sim, mas a prisão foi detida. A detenção, obviamente, mas foi detida. Mas isso é relativamente, não sei se não havia, isso é relativamente habitual, tem sido feito com vários aí. Mas na verdade que se diga o seguinte, eu acho que temos que acabar com alguma mistificação a ideia de que há presos políticos. Isso é um disparate, não há presos políticos. Pode haver políticos presos, do Partido A, do Partido B, mas não há presos políticos. Nem a Justiça tem uma agenda política. E, portanto, agora, que é um azar, é. E eu até costumo dizer em brincadeira, que rai, se estes azares não acabam para António Costa, o país diz que, que diabo, antes um Primeiro-Ministro com sorte, que um Primeiro-Ministro com azar. Agora, finalmente, deixe-me dizer o seguinte, para mim, sobretudo, estas coisas, que envolvem políticos, são, sobretudo, uma machadada na credibilidade da classe política. A classe política já não tem uma grande imagem. Agora, estas coisas de ter um ex-Primeiro-Ministro preso, mais agora um ministro, mais este, do Partido A, do Partido B, isto é mau. Claro que a culpa não é da Justiça. A Justiça deve fazer o seu papel de investigar, quando há motivos para investigar, punir, quando há razões para punir, mas que, no fundo, no fundo, as pessoas olham para isto e há uma tendência para generalizar e dar uma pancada nos políticos e na credibilidade da política, evidentemente que isso é parte menos boa de tudo isto. Por falar em política, eles, os políticos, os deputados, encerraram esta legislatura, este ciclo parlamentar, tirou umas palavras da boca, que também é do seu domínio mais do que do meu. Estamos aqui para ser uns para os outros. Na última quarta-feira, com o debate do Estado da Nação, daquilo que ouviu, além das referências bíblicas, não ficou-lhe mais alguma coisa a não ouvir? Sim, das pragas e dos pecados. Precisamente. E os inseticidas, porque essa parte já não é bíblica, mas o Jerónimo Sousa também falava disso. Eu o que é que perguntava... A minha pergunta é se disso tudo, o que é que lhe ficou no ouvido, o que é que retira? Quanto ao debate, propriamente dito, acho que é um tempo de história. Não tempo de história nenhuma. Foi mais ou menos o argumentário, de parte a parte, que é habitual. Foi uma espécie de ensaio para a campanha eleitoral. Agora, retirou-se uma coisa com interesse para o futuro, que é, estando atento, percebeu-se muito bem naquele debate e depois na entrevista de António Costa no dia seguinte, percebeu-se basicamente qual é a estratégia da coligação e qual é a estratégia do PS para os próximos tempos para a campanha eleitoral. E então é assim, eu vendo aquele debate e a entrevista de António Costa no dia seguinte, fez-me recordar tudo aquilo, fez-me recordar em 1995, há 20 anos atrás, o fim do cavaquismo e a campanha de Guterres. E então pareceu-me aqui o seguinte, basicamente, passo-escoelho e a coligação numa certa estratégia cavaquista. O que é que isso quer dizer? Uma certa estratégia nesta parte de dizer que os números são muito bons e são muito favoráveis ao país. A economia está a crescer, o desemprego está a baixar, as exportações estão a aumentar, portanto, do ponto de vista dos números estamos ótimos. E se os senhores socialistas chegarem aqui, isto vai voltar para trás. Isto era a estratégia há 20 anos e acho que mais coisa, menos coisa, foi a estratégia da coligação. Aqui chegados ao Maria João, devia dizer o seguinte, esta estratégia faz algum sentido que os números são positivos, mas tem dois problemas. O primeiro problema é que uma coisa é as coisas estarem melhoradas do ponto de vista macro, outra coisa é chegar ao bolso das pessoas e ainda não chegaram. O segundo problema é que isto um bocadinho só um descurso desta natureza, falta alma, falta esperança e falta futuro. Do outro lado, do Partido Socialista, a estratégia, qual é que é? É a estratégia basicamente de Guterres há 20 anos, que era o quê? Recordando, ah, o país não são números. O país são as pessoas, o que conta são as pessoas. E, portanto, António Costa está basicamente na mesma linha e com uma certa preocupação de ir aos casos concretos da vida das pessoas, o que é positivo e louvável. Agora, tem dois problemas também. O primeiro problema, qual é que é? É que as pessoas sabem muito bem, está bem, mas a situação destes números chegou aqui porque houve troika aqui há 4 anos e foram os senhores que trouxeram a troika. Segundo, é pá, Guterres há 20 anos também foi muito bonito quando ganhou. O problema é que uns anos depois os números começaram a bater errado e ela até teve que sair pela porta pequena por causa do pântano, o que diria, portanto, o seguinte. Acho que estas estratégias estão bem definidas no essencial, mas coligação IPS ainda tem que melhorar aqui um bocadinho a situação na perspectiva de fazer uma campanha eleitoral que não seja apenas um conjunto de chavões. E por falar em performance, já tivemos várias sondagens nesta última semana, vou-me referir àquela que foi divulgada pela SIC, que demonstra que Costa está mais à frente de passos, se falarmos em termos individuais. Em termos de projeções de votos, o PES tem uma diferença de 2% para a coligação. É, eu diria o seguinte, em termos de sondagens, há uma sondagem que dá o Partido Socialista com uma vantagem de quase 5 pontos, há uma outra que dá a coligação com uma vantagem de 1 ponto, vimos há tempos, há esta de euro sondagem que dá 2 pontos de diferença, eu diria que há, no essencial, um empate com uma ligeira vantagem do Partido Socialista. Se reparar um bocadinho, a análise das sondagens é assim, o PES estabilizou-nos 37%, basicamente, todas as sondagens. Quanto à coligação, há aqui uma certa incerteza, tem um mínimo de 32%, então o máximo de 38%, terá aqui uma média de 34%, 35%, está algo abaixo, digamos assim, do PES. Agora, em termos técnicos, é mais ou menos um empate. E o que é que eu diria aqui? Aquilo que vai ser, na minha opinião, decisivo para ver se esta tendência se concluza ou se inverte e quem é que vai ganhar mais, é a campanha eleitoral por um lado, mas sobretudo, na minha opinião, são os debates televisivos. E aí, quem tem vantagem? Isso não sei, em teoria, em teoria, mas a teoria é o quê? Em teoria pode ter vantagem para a sua escolha, porque há 4 anos ganhou um debate, toda a gente reconheceu, a José Sócrates, e a Sócrates, esse sim, é um grande debatente. E António Costa teve algumas dificuldades com António José Segura nos debates internos. Mas isto é em teoria, portanto, na prática temos que ver. Há uma coisa que é verdade, vamos ter, ao que parece, 3 debates, entre Passos Coelho e António Costa, um promovido pelas rádios e dois pelas televisões, para além de um outro mais alargado, mas entre os dois são 3 debates, e há 4 anos, há em 2009, há uma coisa que é verdade, José Sócrates estava mal nas sondagens que tinha perdido as europeias e nos debates que foi fazendo recuperou. Vamos ver. Vamos ver o que é que acontece. A prepararem-se para estas eleições, os partidos reuniram ontem comissões políticas e comissões nacionais, o PS já anunciou nomes, está à frente, a coligação na UPSD estabeleceu regras muito claras para quem concorrer ao lugar de deputado. Como é que vê este posicionamento dos partidos? Primeiro sobre as eleições. Ainda não se sabe exatamente qual é a data das eleições. Não, será em setembro ou em outubro? Oscila-se entre 27 de setembro e 4 de outubro. Está-me a dizer isso, é porque já tem alguma informação. Eu julgo que o mais provável é ser o dia 4 de outubro, embora o PSD, que inicialmente preferia o dia 4, parece que agora prefere o dia 27, embora também não faz nenhuma grande questão que seja o dia 4, o PS também prefere o dia 27, mas eu julgo que vai acabar por ser o dia 4 de outubro. E o Presidente da República vai começar a receber os partidos na semana que começa a 20. E isso é para os ouvir sobre a data das eleições? Sobre a data das eleições. E, portanto, vai ouvir uma altura que tanto é possível escolher 27 como 4, embora eu julgo que seja 4. E eu diria sobre as listas o seguinte, a coligação ainda está um pouco atrasada, aprovou apenas a regra, o Partido Socialista já foi mais longe. E eu acho que o Partido Socialista merece aqui um cumprimento. Fez até o momento, neste plano, as coisas todas muito bem. Primeiro, fez uma grande renovação das listas. Bom, segundo, introduziu muitos independentes nas listas, e alguns de muita qualidade, como Alexandre Quintanilha, no Porto. Isso é positivo. Terceiro, praticamente aquilo que se chama tralha socrática para cabeças de lista, desapareceu. Chapou também para António Costa. E, sobretudo, uma coisa que sou muito sensível, defesa de princípios e da ética. António Costa introduziu esta obrigatoriedade. Quem é candidato a deputado tem que provar que não deve nem ao fisco, nada nem ao fisco, nem à assuncial, e deve apresentar as suas declarações de rendimentos e dizer tudo o que fez em termos de cargos e de atividades nos últimos 5 anos. Transparência. Muito bem. A lei não obrigava a tanto e ele impôs isso. E eu gostava muito que todos os partidos fizessem isto. E, portanto, António Costa merece aqui um cumprimento. Muito bem. Da defesa da transparência e da ética, que é uma coisa que só fica bem. Muito bem. Temos um minuto. Se eu queria falar de Maria Barroso. Queria fazer, de facto, aqui uma homenagem a Maria Barroso. Maria Barroso, tenho até aqui uma citação, em 2010, numa entrevista a um canal da concorrência, dizia isto, que gostava de ser recordada como uma cidadã consciente e solidária, amante da liberdade e da paz. E eu acho que Maria Barroso, que eu a aprecio muito, sempre a apreciei muito, acho que é recordada por muito mais do que isso. Olha, num país que não tem um Senado, eu acho que ela foi uma verdadeira senadora. Num país em que ela não exerceu grandes cargos oficiais, teve, todavia, um grande magistério de influência sempre, pela palavra, pela atitude e pelo exemplo, quer no plano social, cultural ou político. É um caso muito especial. Num país em que as questões partidárias são normalmente muito crispadas, ela era do Partido Socialista, mas grangeia um respeito da esquerda à direita e ao centro que não é normal. Mais ainda, num país normalmente muito crispado, ela marcou sempre o seu exemplo, porque é pela tolerância, pela simpatia, pela dignidade e pelo afeto. Acho um caso fantástico. E a encerrar, Maria Barroso já sabia muito ser mulher de Mário Soares, atendendo à estatura política que Mário Soares tem, mas ela conseguiu muito mais do que isso. No Portugal Democrático é bem o exemplo. No plano feminino, uma mulher que talvez melhor simbolize, melhor de qualquer outra, as grandes causas e os grandes valores da nossa sociedade. E por isso eu queria prestar aqui, de facto, esta homenagem, porque eu julgo que é da mais elementar justiça. Muito bem, eu agradeço essa sua homenagem. No final deste comentário, encontramos-nos aqui no próximo sábado. Tenha um bom domingo e uma boa semana. Bom domingo também para si. Por mim também a todos. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.